Toca discos Gradiente Garrant modelo S125. Faz parte do System 125 que eu estou restaurando. No início desse vídeo eu mostro como ficou o resultado dessa restauração. Minha intenção não foi deixar igual como veio de fábrica. Personalizei o equipamento para meu gosto pessoal. Eu deixei funcional para assim integrar o System 125 que ele faz parte. A forma e alguns detalhes de como foi o conserto com troca de peças, além de lubrificação de pontos móveis, eu mostro no decorrer do vídeo. O teste do sistema automático eu usei um disco de 12 polegadas e outro disco de 7 polegadas. Este não é um vídeo tutorial para ensinar a desmontar e remontar. Ou uma aula para descobrir defeitos e fazer regulagens. Mas poderá servir de base o apoio na retirada de dúvidas e encontro de soluções para problemas que possam ocorrer durante a manutenção. Um dos diferenciais manuais desse vídeo é, por exemplo, saber qual a medida correta da bucha do eixo do motor. Em outros vários vídeos sobre o mesmo equipamento que se encontra disponível nessa plataforma do YouTube, eu não achei nada e nem nos manuais de serviço de modelos semelhantes. Na troca da folia eu fiz um real justo nas medidas da bucha para conseguir chegar na rotação ideal e mostro qual foi o resultado. Eu vou me sentir assim, também. Bom dia, você é louco. Você quer que faça o suicídio? Aqui cada ano. Você pode tentar aprender como fazer isso, se você quiser. Por favor, repita-se. Que maravilha é estar perto da natureza. Eu tenho certeza gostei, mas eu tenho que dizer que eu estou quase friazando. Aqui está o snow no top das montanhas. Parece que pequenos pedos de pedaços de pedaço. Antig�ões de pedaços 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 de pedaços. Não, não, não. Vocês existem diferentes dias em se torna toda a toda a semana. Desmontagem do toca-discos O prato, o picape, gradiente Já adquiri uma pecinha nova aqui, que vai aqui no braço, que eu não estava segurando E a peça antiga nem está aqui, mas vou ter que desmontar tudo porque o bracinho aqui também não está levantando corretamente Bem, vou ter que desmontar tudo E algumas peças estão aqui, outras peças estão aqui E andamento projeto do Garrard, manutenção do toca-discos Garrard 125S A peça que faz levantar o braço estava quebrada Se for dar uma olhada na internet aí vai ter vários vídeos de manutenção, desmontagem e montagem desse mecanismo O obrigatório é engraxar todas as peças, no caso aqui com graxa branca Algumas coisas com óleo, foi limpo com querosene Engraxado com graxa branca Já feito a alavanca do lift Agora fazer a pintura do gabinete de metal e depois montar Uma análise de serviço de outro moldeiro, pego na internet, já ajudou um pouco também a manutenção Na fase de lixar, para depois dar o fundo e finalizar com a pintura Aqui ainda está com a lixa grossa, vou dar uma lixa mais fina ainda Ali e aqui, para depois aplicar o fundo e pintar Como sempre, preto fosco, para acompanhar o uso dos aparelhos do System Quando a pessoa adquire um System 125 da Gradiente Ela pode ter sorte ou azar No meu caso, tive muita sorte em muitos aspectos Porém, no toca-discos eu estou encontrando diversos desgastes Nas peças, nos componentes do sistema Então, a polia original está ressecada e desgastada O desgaste dessa polia original, comparado com as medidas que eu achei na internet Que passaram, está bem acentuado Adquiri uma polia nova Algumas pessoas dizem que a polia nova, por ser arredondada E essa ser chata, lisa Ela tem atrito melhor com o eixo Vamos testar a polia que não é original, mas é vendida por equipamento Está um pouco maior O eixo do motor tem desgaste A bucha do motor tem desgaste Ela não tem parafuso para sacar Não dá de comprar uma e substituir Então, eu vi diversas formas alternativas Tentei uma delas que eu fiz só preencher com estanho O preenchimento só com estanho não ficou muito bom Mesmo fazendo um acabamento melhor na lixa Ainda assim, eu temia que durasse pouco Então, eu resolvi fazer uma outra dica que eu peguei na internet Que é pedaços de antena Que são feitas de latão Fiz uma bucha com um pedaço de antena Pode ver que ele está cromado ainda Mas, provavelmente eu consegui tampar o desgaste que a peça tinha E ficar um pouco superior ainda Aí, esse cromado vai sair quando eu lixar Para conseguir o tamanho correto Eu ia ter que lixar mesmo Eu ia ter que lixar mesmo Pode ver que ficou um pouquinho superior Assim como ele está agora A de 78 tem 95 A de 45 A de 45 Tem 5.4 E essa bucha adaptada que eu fiz Por enquanto está com 4.2 Ela estava bem mais gasta que isso Então, vamos fazer a experiência Depois do tocadisco montado E ver como a gente consegue acertar a rotação de 33 Com a lixa 1200 Usando a força do motor como retífica Vai demorar bastante Nesse ponto Ele já começou a Pegar um aspecto da mesma cor Do material Da bucha do motor Quer dizer, já saiu Quase que completamente cromado E eu pretendo começar a fazer experiências assim Com a medida de Deixa eu ver se está zerado aqui 4.2 milímetros Sim, ele tem 4.2 milímetros Agora daqui para menos Tomara que aqui nessa Tomara que com esse tamanho Ele fique acelerado Aí eu vou lixando para reduzir Finalizada a pintura De fundo Prime Aqui eu pintei só a parte de cima Debaixo Debaixo a gente tem que limpar Deixar no metal cru Porque as peças Algumas deslizam a mecânica Nessa peça Se tiver tinta vai Arrancar a tinta e misturar com a graxa Então ainda tem que limpar esse lado aqui Mas esse aqui Já está pronto O fundo Eu também fiz um tratamento Antiferrugem Primeiro lixei Passei O componente antiferrugem Limpei o resíduo depois E dei o fundo Agora com o fundo pronto É só Realizar a pintura Vamos lá o meu telefone não tinha giroscópio bom então a gente quebrou um galho aqui o jeito vou usar o iPad o iPad eu consegui instalar o aplicativo e quando ele fica verde ele tá na rotação certa 33.66 33.7 estava bom demais mas acho que tirando o peso desse iPad de cima do prato ele já sobe um pouquinho o eixo da polia a bucha do motor para a polia nova da rotação correta foi necessário lixar a bucha que eu fiz a bucha recondicionada tive que deixar a bucha 4.1 milímetros foi aonde eu consegui acertar a rotação lugar hard com a polia nova e a bucha retificada e aí o aspecto da bucha para chegar nesse ponto eu tive que lixar muito e não pode ficar com menos que isso já ficou bem perigoso começou em 34 até chegar no 33.6 e foi a rotação ideal toca disco montado a bucha e polia sincronizadas vamos avançar para outros estágios e vamos agora Eu ainda estou com o gabinete, essa moldura de madeira original do aparelho, que está se esfarelando. Inclusive lá dentro dá de ver que quebrou. Eu colei no manusear, no desmontar e montar. Eu já pintei essa parte de metal, essa da base também. Já está com os pezinhos, uma decoração mais moderna aqui. Uma decoração diferenciada no pezinho original. Tem outros aparelhos que o pezinho também foi feito no mesmo sistema, para ficar em alumínio. Assim vai combinar com as outras peças vintage do som que eu estou montando. Lá já tem as caixas, o amplificador do System S125. Quando estiver pronto, toca disco e vai para lá. Fazer parte do equipamento. Ficando por último só o tape deck. Aqui eu estou com um disco na posição de automático, acionando o sistema automático. Uma parte importante que estava faltando para mim, continuar o trabalho de restauração do toca discos S125 da Gradiente. Era a parte de madeira que eu adquiri via internet. Aqui é MDF e aqui é madeira sólida. A tonalidade não é igual à original, mas eu escolhi essa tonalidade porque eu achei mais bonita que a original. A original era porosa. Tinha um tipo de furação que aglomerava poeira, sujeira. Essa aqui está bem brilhante. A caminho da finalização do novo gabinete, se é que se pode chamar assim, essa armação de madeira em volta do prato, anima bastante porque está ficando bonito. Normalmente eu comento aqui no canal que os vídeos que eu faço não são tutoriais. Eu não sou um mestre, nem um professor no ramo. São apenas demonstrações dos meus serviços, tanto para clientes como para particular, como a restauração desse toca disco. O que eu tenho acompanhado em muitos tutoriais na internet e demonstrações é que esse aparelho, quando em automático, ele toca o disco e depois desliga. O que eu constatei com várias tentativas aqui é que quando ele tem a guia aqui e ela está encaixada, ele fica com o modo automático sempre. Eu boto o aparelho automático, faço um movimento de rotação, ele vai para na primeira música, se estiver corretamente regulado ali. Se botar no final, ele recolhe. Já baixou o pino aqui para colocar um novo disco, o disco caiu, ele vai no próximo disco e toca novamente. A alavanca drift está levantada, por isso que ele não está encostando, está sem agulha. Se você desencaixar o pino daqui, não levar o pino até o fundo e repetir o movimento, ele vai chegar no fim do disco, volta para o final e desliga. Se você desencaixar o pino até o final e desliga. Se você desencaixar o pino até o final e desliga. Se você desencaixar o pino até o final e desliga. Se você desencaixar o pino até o final e desliga. Se você desencaixar o pino até o final e desliga. Se você desencaixar o pino até o final e desliga.